Fala galera, tudo bem? Estou aqui com ele, Elvis Brenner, que fez um lutão no último sábado. Tudo bem, Elvis? Tudo bem, Bia? Pô, uma satisfação enorme estar aqui com você, né? Inclusive, eu tinha falado pra você que a gente ia trocar essa ideia depois da luta, e é o que está acontecendo. Prometeu e cumpriu, né, amiga? Graças a Deus, graças a Deus. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a luta, mas antes de tudo, eu queria relembrar um pouco do seu início, né? Acho que a gente não teve tempo de chegar nesse papo, né? Você estava ali no aeroporto, na correria, falando... Não, depois a gente fala com calma, então hoje eu quero saber um pouco mais sobre você. Mesmo que é muita... como eu te falei lá no aeroporto, né? Muita coisa pra conversar, é muita coisa pra trocar ideia. Então, lá não ia dar, era muito pouco tempo. Não, mas foi ótimo aquele papo, a galera adorou também, mas eu queria te conhecer um pouquinho melhor, pra galera também que está acompanhando o seu trabalho agora, saber de onde você veio, né? Você é de Maués, Amazonas. Como foi o seu primeiro contato com a luta? Cara, eu comecei no jiu-jitsu com uns 12 anos de idade ali, entendeu? Comecei no jiu-jitsu, pô, o hobby mesmo, meus amigos começaram a fazer, foram apresentar... Na verdade, os professores foram oferecer aulas de jiu-jitsu na escola, e através disso eu me interessei, eu já gostava muito de luta, eu lembro que na época eu assistia o filme do Imbatível, do Yuri Boi, que ele achava mó da hora. Aí, eu sempre tive o interesse, né? E mesmo que eu era, às vezes, ali o menor do bonde, no meio da galera, e esse cara maior sempre gostava de se sobressair. E eu era meio folgadinho ali desde pequeno, não deixava muito barato, não. Mas começou aí, a partir dos 12 anos, com o jiu-jitsu. Após isso, ali, com os 13, eu comecei no boxe. Depois, na escola, no GM3, na época, começou a ter um projeto de boxe nas escolas. E na minha, eu fui o primeiro que me inscrevi, praticamente, entendeu? E comecei a treinar, comecei a me destacar ali, fiz duas lutas no boxe ainda, duas, três na época, com o cara mais velho, tipo, eu tinha 13, o cara tinha 17. Então, era uma diferença muito grande, e eu não tinha medo, caia pra dentro. Tanto que eu lembro bem da primeira, foi até com os organizadores lá, amarraram em duas traves, duas traves de futebol, amarraram as cordas, tudinho bonitinho, fizeram as corners. Foi algo maneiro, na época ali, eu gostei muito, e aquilo sempre me acendeu a chama, assim, pra seguir na luta e sonhar um dia estar em um evento grande. Em algum momento, você teve dúvida, assim, sobre qual carreira seguiu? Sempre, tipo, desde o primeiro contato ali com o jiu-jitsu, você falou, não, é isso. Cara, na verdade, eu não tinha muita oportunidade, Bia. Tipo, como eu venho de uma cidade muito pequena, e a minha família ali sempre foi bastante humilde, tipo, quando a gente se formava no ensino médio, geralmente os que se formam, lá na minha cidade, lá na minha família principalmente, a gente vai embora pro interior, entendeu? Cuidado de gado, pra roça, e não ia ser diferente pra mim, entendeu? Só que eu sempre falava pra minha mãe que eu não queria isso, que eu queria fazer outra coisa da minha vida e tal. E através da luta, através do meu professor de jiu-jitsu, ele me mandou pra Manaus, pra eu treinar jiu-jitsu em Manaus e começar a competir lá, entendeu? Então foi mais ou menos isso, pra eu mudar um pouco ali o meu futuro, o que eu queria pra mim. E sua família sempre apoiou desde o começo? Como que foi isso? Cara, mais ou menos. Minha mãe, pelo menos, ela tinha muito receio, né? Tipo, eu entendo, hoje em dia eu entendo minha mãe, porque ela sempre quis o melhor pra mim, entendeu? Eu queria que eu trabalhasse. Ficou mulher que trabalhei desde muito pequeno também, né? Vendi a peixe na feira, vendia queijo, cheiro verde. Sempre desenrolei, sempre queria dinheiro, né? Ficou fazer dinheiro pra, tipo, pra comprar meu papagaio, pra brincar no final de semana, comer o que eu queria, entendeu? Apesar da minha família ser muito humilde, minha infância foi muito da hora ali, entendeu? Foi muito moleque de rua, muito brincalhão, muito esperto. Tava sempre, sempre nativa. E... Volta lá de novo, onde a gente estava? Não, falando sobre o apoio da sua família. Isso. E quando eu falei que eu queria lutar, que eu ia morar pra Manaus, meu professor de Jiu-Jitsu, Paulo Vitor Soledade, na época, teve que ir lá em casa, pedir dela, né? E ela ficou meio que assim, não querendo, né? Que isso ia ser após eu me formar no ensino médio. Foi a época que eu me formei no ensino médio. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter aceito a proposta do Paulo Vitor Soledade, que é meu paizão, o cara que eu me espelhei ali a vida inteira. O cara era dizer que é demais também. Se tivesse a mesma oportunidade que eu tive, eu tenho certeza que ele tinha chegado no UFC também e tinha dado muito sucesso aí, tinha trazido muita coisa pro Brasil. E a gente sabe que tem muita galera do Amazonas que virou grandes lutadores, né? No UFC mesmo, José Aldo, Ronaldo Jacaré, Ketlin Vieira. O que que tem no Amazonas de diferente aí? Ah, cara, eu acho que é a raça, né? A galera que vem de baixo ali, entendeu? Encontrando a luta, um significado pra seguir, pra seguir forte ali, mudar realmente a chave da família ali, entendeu? A história, eu acho que isso conta muito também pra nós. Com certeza. Você tá no MMA profissional desde 2016, né? Foi a sua primeira luta. De lá pra cá, o que que mudou do Elvis como atleta, em questão de carreira? Me conta um pouquinho sobre isso. Cara, o que mudou muito pra mim, na verdade, foi a facilidade, né? A partir do momento que eu cheguei no futebol, entendeu? A vitrine aqui é muito maior, entendeu? Aqui em São Paulo, são onde as coisas acontecem. Eu sempre falo isso pra todos os meus amigos no Amazonas que lutam, entendeu? Tipo, a gente tá no Amazonas lá, a gente sabe tudo o que acontece aqui, tudo o que acontece lá fora. Mas a galera que tá aqui não sabe o que acontece no Amazonas, entendeu? Então, ah, pô, todo final de semana tem evento, tem uns caras zicas lutando, tem uns caras duros pra caramba, entendeu? Tanto que eu, tipo, eu na época, desde ali, vai, desde 2016, 18, eu olhava pros caras e falava, caramba, mano, esse cara tá no UFC, pô. Mano, mas esse cara, sei lá, lutar com fulano daqui, esse cara não segura. Eu sempre, sempre vi muito dessa maneira, entendeu? Tanto que foi que nem a minha luta agora, tipo, não tive pressão nenhuma por conta disso. Eu sempre tive a cabeça muito bem trabalhada em questão a isso, entendeu? Sim. E quando que você veio pra futebol? Por curiosidade, vai fazer, completar três anos semana que vem. Caraca, que demais. Três anos, três anos na semana que vem. Completa três anos que eu cheguei aqui, foi a maior tipo, eu fiz na minha vida, entendeu? Vim através do Diego Lima, tudo foi muito perfeito, entendeu? O santo bateu demais com o dele, dele com o meu, com a galera aqui, pô, a galera é sensacional. O clima aqui é muito bom. O clima é outro, cara. Não é cada gente da casa ali, a gente aqui do galpão, entre dois moleques que moram na casa também, a gente tá sempre mais junto ali, né? Tipo... A gente vem de outros estados, que eu retragem um sonho, de um objetivo. E vira uma família mesmo. E vira uma família, cara. É um ou outro que a gente tem ali, entendeu? Não adianta a gente falar, ah, não, eu tenho fulano, não, a gente tem um ou outro. Pô, mano, você tem o que comer, você tá de boa aí, entendeu? não, tem um sinal, não tem um pô, então vamos ali, vamos tomar um café, vamos sair e tal. Não, deixa comigo. Então é muito bom isso, entendeu? Isso cria laços muito fortes. Muito, muito forte. E como foi pra você ter deixado sua cidade, ter deixado sua família, você tinha uma filhinha pequenininha, né? Como que foi tudo isso? Cara, então, desde que eu saí de Maués, né? Ali pra mim já foi uma luta ter deixado a minha mãe pra trás. Porque na época eu tinha 17 anos ali, quando me formei no ensino médio. e falei que eu ia embora pra Manaus, fui embora pra Manaus, chegando em Manaus, tipo, antes de chegar em Manaus, vamos voltar um pouquinho. No dia que eu saí de Maués pra Manaus, eu prometi pra minha mãe que eu ia longe, que eu ia chegar longe. Porque o que mais doeu no meu coração, apesar de eu ser um moleque novo ali, foi ver minha mãe, tipo, correndo da sala pra cozinha sem acreditar que eu realmente ia embora, entendeu? Logo eu que sempre fui um moleque muito do lado dela, entendeu? Sempre fui muito parceiro dela. E tipo, eu ia embora pra outra cidade, correr atrás de meus objetivos, e tipo, ela chorava, igual uma criança correndo, e eu sem saber o que fazer. Entendeu? Eu abraçava ela, e ela chorando e tal. E eu prometi, me lágrimando, chorando ali, eu prometi pra ela que eu ia chegar a algum lugar e que eu ia girar um pouco, ia girar a chave da nossa família. Entendeu? Eu lembro muito bem dessa imagem até hoje. E depois cheguei em Manaus, quem me ajudava era o Paulo Vitor Soledade, né? Ele dava com valor X por mês, tipo, na época ele me dava 500 reais por mês. Eu pagava um quarto de 200, um quartinho, tipo, 3, 6, 9 tatames desses. Nossa. Era a minha cama, tinha um banheirinho pequenininho, que entrava de lado, e uma cômoda que o meu padrasto tinha feito na época. Entendeu? Mas muita vontade, muita vontade de vencer, entendeu? Sempre fui um dos caras que mais treinou, tanto no Jiu-Jitsu, na academia de Jiu-Jitsu, lá com o mestre Melvin, quanto no Muay Thai com o Jefferson, entendeu? Era um dos caras que mais treinavam, era o primeiro que chegava, o último que saía. sempre procurava aprender algo mais. E após isso, após eu estar morando um tempo em Manaus, eu conheci a Gabi no trem de Jiu-Jitsu, que é a minha mulher hoje em dia, eu tenho uma filhinha com ela. Antes disso, já tenho um filho também, o Ian. Antes de eu vir de Maués, eu já tive o Ian, Então, eu costumo usar com a galera que na minha cidade eu não tinha televisão, entendeu? dois cílios tá suave, tá suave. Um menino, uma menina, um menino e uma menina, até preciso saber suave. Ela tem que fechar a fábrica já, tá bom. Mas, a Gabi era muito amiga minha, tipo, no Muay Thai, a gente treinava junto, você me levava pra casa dela, pra comer e tal, pra almoçar, entendeu? Sempre a gente teve uma relação de amigo mesmo, só que após o Paulo Vitor, foi na época que chegou a crise ali em meados de 2015, aí ele teve que parar de me ajudar. Tipo, eu tava meio que estressado um dia lá, a gente foi até pro City Park, na época, eu lembro, um benzinho, e ela, o que que você tem de hoje? Não sei o que, não sei o que, de hoje era meu apelido, né? Aí eu falei, pô, não, tô preocupado com algumas coisas aí, mas, nada a ver, deixa eu resolver, sempre fui um cara que resolvi meus problemas, sempre, nunca precisei estar chorando pra ninguém. Aí foi quando, depois de um dia eu falei, não, o Paulo Vitor vai parar de me ajudar, talvez eu tenha que voltar pra minha cidade, mas eu não sei, eu vou dar um jeito, mas eu não vou voltar pra minha cidade, cara, eu já tô aqui, eu vou persistir, eu não vou voltar pra trás agora, eu não vou, não vou fazer isso. Ela falou, ó, é o seguinte, tem um quartinho na frente de casa, meus pais super gostam de vocês, se você quiser ficar lá, você pode ficar lá à vontade, ficar lá um tempo, até você começar a trabalhar, fazer alguma coisa e tal, beleza. Aí eu fui, foi até que eu aceitei, era meio cabeça dura pra aceitar as coisas também, aí eu aceitei, fui lá, a gente começou a ficar junto e hoje a gente tem uma filhinha de um ano e quatro meses, é a Maitê, é o amor da minha vida, cara. E a saudade, como foi? Nossa, mano, eu viajei agora, eu não tô aqui, mas tipo, saí daqui do Brasil com um colazinho que tem o nome dela, de um lado tem o nome dela e do outro tem o pezinho. Ai, eu vi que você postou. Entendeu? Ela é, foi um combustível muito grande pra mim ali, tanto que sempre que eu olhava pro Zubair, eu falava, mano, você não vai ganhar de mim a disposição que eu tô, o que eu tenho, pelo que eu luto, você não, não que eu seja melhor que ele, mas você não tem isso, eu tenho isso. Entendeu? Lá os caras são muito frios por questão disso, eu não, sou um cara muito quente, muito carinhoso ali com a minha família, entendeu? Sou muito família e é praticamente isso. E como que veio essa mentalidade tão forte, você é tão jovem, 25 anos, mas será que foi das vivências que você teve? Tipo, você tem um trabalho mental que você faz, tipo, antes da luta, qual que é o segredo pra ter uma mente tão forte? Cara, é a vida, foi a vida mesmo que me sugou muito ali, me obrigou muito, entendeu? Eu tive que ser duro em vários momentos, um pouco que eu vou te falar, teve momentos, por exemplo, em Manaus, teve momentos que eu não tinha, teve dias que eu não tinha passagem pra comprar um ônibus, pra ir pra academia treinar, teve várias vezes que aconteceu isso, entendeu? E lembro, lembro de uma, tava até comentando outro dia sobre um episódio que aconteceu, que eu e a HB a gente tinha brigado e tal, porque eu não tinha passagem do ônibus, geralmente o canal se estressa assim, né, por conta dessas coisas, e tal, pô, e a DV do homem, você ia atrás pra ir atrás, correr atrás, né, e na época eu lembro que a gente fazia bolo de pote, farol, afano pote pra vender, aí tipo, eu levava algumas pra academia e ela levava pra faculdade, ela fazia faculdade de enfermagem na época, ela se formou, mas ela levava e vendia lá, sua voz tava parada a faculdade, a gente não tava conseguindo vender, enfim, aí nesse dia eu não tinha passagem do ônibus e nem sabia o que a gente ia comer, almoçar ou jantar, e ela sempre meio que assim, de falar com os pais dela e tal, porque os pais dela estavam morando pra Barbista Roraima, em Manaus, tava só eu e ela. Aí a gente meio que brigou, eu peguei os bolos de pote da geladeira, né, peguei todos os bolos de pote e fui embora pra rua, né, perdi a vergonha na hora, peguei os bolos de pote e fui pra rua, botei numa bolsinha da caveira que eu tinha, térmica, fui pra rua, parei em umas lojas, vendi, fui na casa de um amigo meu, né, de um amigo meu com a mãe dele, com o Jó e a dona Carmen, até lembro até hoje, aí tipo, lá eu vendi todos os bolos de pote que tinha, né, eu lembro que era 5 reais na época, acho que eu fiz 30 reais, 40 reais eu fiz naquele dia, e tipo, voltei pra casa, a gente foi no supermercado, comprou, da costa do frango, que a galera fala, eu lembro que os açougueiros até falavam, pô, mas você vai levar isso pro seu cachorro, o cara até falavam isso, né, quando ia comprar e tipo, olhava assim, eu falei, não, não, mano, a gente faz um rango muito da hora com isso aqui, com arroz e tal, fica mal gostoso, realmente, fica mal gostoso, entendeu, era um bagulho ali que, mas eu olhava e os caras falavam isso, né, nunca foi isso, nunca me deixou, me fez menor do que ninguém, entendeu, muito ao contrário, sempre me fez dar muito valor pra comida, pra água ali, a gente que desidrata, que faz tudo, então, a gente aprende a dar valor pra tudo, aprende a dar valor pro pouco, pra quando tiveram muito, ali a gente saber o que fazer, né, com certeza, caraca, que história, né, assim, pra quem viu sua última luta e já torceu, acho que agora, então, se identifica muito, né, muita gente também passa por dificuldade, então, cara, muita gente, eu te falo mais ainda, Bia, molecada, tem muita gente, muita gente muito boa, nesse mundo, de coração bom, pra ajudar o próximo mesmo, entendeu, e muito moleque bom, tipo, talentoso, que não tem o suporte necessário, entendeu, eu, eu falo pra você, eu tô vingando, eu tô dando, porque, tipo, eu corri atrás mesmo, entendeu, não desisti em nenhum momento, tive muita fé, muita fé, muitas vezes eu tive que dorar meu joelho ali, e aí, pedi mesmo pra Deus, sabe, chorar, tanto que quando, quando foi a noite que o Lima me deu, me deu a notícia, né, o dia que o Lima me deu a notícia, eu lembro bemzinho que na noite anterior, tipo, aquilo tava no meu coração, cara, eu preciso entrar no UFC, eu preciso entrar no UFC, foi uma coisa incrível que aconteceu ali, cara, tipo, eu lembro que naquela noite, eu fui, botei o joelho no chão, eu pedi, eu pedi muito, cara, muito, só que, tipo, ele, eu acho que já sabia dessa notícia, né, e eu, naquela noite, eu não sabia, não tinha nem, nem passava na minha cabeça, eu cheguei a pedir, eu lembro que na época eu tinha pegado, acho que era o iPhone 12, 13, aí eu peguei e falei, caramba, mano, quando eu falei que eu queria mudar do Android pro iPhone, eu consegui mudar, eu peguei um top, cara, foi tudo uma coisa que eu pensei, eu imaginei muito, eu consegui, realmente aconteceu, consegui por um valor bem da hora ali, mano, é isso, é lei da atração, mano, eu quero, eu quero, tanto que no dia que ele falou, eu falei no meio da roda aqui no treino, eu falei pra galera, tipo, na noite anterior, eu não tinha conseguido dormir, eu não dei as aulas que eu tinha pra dar de manhã, eu falei, não, vou dormir até mais tarde amanhã, que é, e que se dane, eu vou chegar no treino, e vou só treinar amanhã, e eu cheguei no treino, e eu recebi a notícia, entendeu, então foi uma coisa ali que, eu creio que foi Deus que falou comigo naquele momento, Deus que me mostrou, meu coração tava, tava muito acelerado, entendeu, foi uma coisa que eu senti, eu senti acontecer, muita gente pode falar, ah, não, esse cara tá, mas tipo, realmente, uma coisa que eu senti, eu não consigo te explicar isso, essa é a verdade. Caraca, você não teve muito tempo de preparação, mas você já tava pronto, né, praticamente. Tava pronto, aconteceu como tinha que acontecer, cara, eu falo isso, tipo, esse ano, eu tava, eu não sei, eu tava esperando isso, porque eu não, eu não comprei uma passagem pra ir pra Amazonas, entendeu, ver minha família no final de ano, eu fui no Amazonas, quando o Charles lutou, depois da luta do Charles, eu peguei a passagem direto pra Amazonas, fui lá, voltei, e continuei treinando, porque os moleques estavam com a luta marcada, e eu também, tipo, se acredita, você tá pronto, né, mano, o Lima sempre fala, sempre cobra isso de nós, e continuei treinando, mantive treinando no final de ano, mantive descanso, entendeu, e aconteceu. Bom, você já teve tempo de rever sua luta, já? Já, já revi, eu revi duas vezes, revi ontem, quando eu cheguei no Brasil, com os meninos lá na casa, mesmo a energia, eu acho que foi um dos stories mais bonitos que eu vi, foi o deles, eles assistindo e torcendo por mim, na minha televisão, no meu PS3, com o meu Fight Pass, detalhe, mas, tipo, foi muito da hora, entendeu, tipo, o moleque torcendo, vibrando mesmo ali, quando o Bruce anunciou minha vitória, né, e vê que a gente saiu de lá, veio de longe, nos nossos estados, se uniu ali, uma família mesmo, assim como eu saí de lá, ou ele quer ser o de lá, entendeu, tem muitos outros moleques que vão sair de lá, aqui do instituto também, foi muito da hora isso. Muito bom, e foi uma coisa que eu tinha te falado já antes, né, na nossa entrevista antes da luta, e agora eu repito que você tava muito à vontade, você tava se sentindo em casa, praticamente, né, rolou um nervosinho ali na entrada, em algum momento, deu um frio na barriga, ou tipo, foi assim? Você viu meu sorriso quando eu entrei pra lutar? Você viu minha alegria? E na hora que o Bruce anunciou seu nome também, você deu, tipo, gritando. Aquilo é um sonho, cara, a gente tem que estar pronto pra, pro nosso sonho, entendeu, tem gente não, tem gente que, tipo, vê, chega no, chega no auge ali, tem medo do auge, não tem o medo do auge, eu tô indo por isso, entendeu, sempre quis isso pra minha vida, sempre quis lutar com os melhores, eu falei pra você, eu tô indo por isso, entendeu, na publicação de anúncios que eu tinha assinado com a UFC, falei que eu tava indo por isso, eu tava indo pra lutar com os melhores, eu tava indo pra enfrentar os melhores, entendeu, é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, por exemplo, ah, beleza, pô, Elvis, tu luta com fulano ali, 10-0, vai, eu luto, beleza, sem problema, aí vai, manda, às vezes o cara não aceita, tranquilo, tudo bem, só que o que acontece, pô, assim como o cara pode não aceitar, eu posso não aceitar, por quê? Você luta com o cara por quanto? Por 500 reais, por 200 reais, mano, você olha assim, tipo aquilo, caramba, vou ter que passar o processo todo de perca de peso, disso, já passei isso tantas vezes, então você paga pra lutar, praticamente, paga passagem pra lutar, então eu peguei e, mano, eu tava lá, eu tava feliz, eu tava no meu dia, entendeu, Deus tava me abençoando muito, entendeu, tipo, tudo que eu quis, o que eu sempre quis, a oportunidade de mostrar trabalho, oportunidade de mostrar serviço, entendeu, e, por exemplo, você dá pra perceber que você trabalha muito feliz com o que você faz, você vem aqui, você entrevista a nós, entrevista o Charles, olha, dá pra ver no seu sorriso, então é isso, cara, você tá bem com o que você trabalha, você tá feliz, isso é muito importante, isso conta muito, tanto que ali naquela noite, eu falei, cara, não importa o que o Zubaira fizesse, ele não ia ganhar de mim, não ia, porque eu tava, eu tava no meu momento, aquele era o meu momento. E você mostrou todo o seu jogo em pé ali, na trocação, né, colocou o golpe giratório ali, tava realmente à vontade, mas você não fez o jogo de chão, né, você é finalizador, você não queria mesmo, tipo, levar pra baixo, você sentiu que na trocação ia ser melhor? Na verdade, desde que eu cheguei na Xbox, eu não tive oportunidade de mostrar a minha trocação ainda, entendeu? Agora no Zubaira deu pra apresentar um pouco, tanto que a galera ficou muito feliz, mas eu não tinha tido oportunidade, entendeu? Eu fiz três lutas, a primeira que eu fiz não foi muito boa, entendeu? Eu lutei de meia-meia ainda, tava muito zoado, mas a partir do momento que eu subi pra 70, tipo, os caras que eu peguei, quiseram me colocar pra baixo, finalizei, quiseram me colocar pra baixo, ou então eu coloquei pra baixo, finalizei, e não tinha tido oportunidade de mostrar a trocação, e tenho muito mais pra mostrar ainda, entendeu? Tanto que eu falei pros caras, quando anunciaram que eu ia lutar com o Zubaira, pô galera, obrigado, eu sou muito feliz por eu estar aqui com vocês, entendeu? Eu sei que eu tenho muita coisa pra mostrar ainda, e a gente vai chegar, vai chegar o momento da gente mostrar, eu pude mostrar um pouco ali contra o Zubaira, entendeu? E era um cara que, de verdade, não me interessava levar ele pro chão, ele era uma luta que dava pra desenrolar em pé ali, entendeu? Um cara fácil de fazer a leitura dele, porém, eu não imaginava que ele tinha a mão tão pesada, uma luta que tinha a mão muito dura, realmente, mas nada que a gente não acontecesse aqui todo dia. Você já acompanhou o Spire da galera aqui, você vê como é? Sim, com certeza, acho que é até mais duro do que foi a luta. É isso, é isso, pronto, a luta lá, é menos dura do que o Spire aqui, você falou tudo agora, pra mim, essa tava sendo minha cabeça lá, tanto que na hora, pra entrar ali no primeiro round, que o Bruce tava me anunciou, foi anunciar o Zubaira, eu olhei pro Lima, olhei pro Chefe, é nossa, mano, é nossa, fica tranquilo, fica em paz, é nossa vitória. Caraca, que demais, essa confiança, né, e isso, claro, vem dos seus treinamentos também, com certeza. eu acho que eu ia ser confiante, se eu não treinasse, não tem como, não tem como eu contar só com a fé, entendeu? Eu uso muita palavra fé, mas não adianta eu contar só com a fé. Deus dá oportunidade de você ter fé, e dá oportunidade de você trabalhar, e você tem que fazer isso, tem que correr atrás, tem que trabalhar, acordar cedo, descansar bem, comer bem, se alimentar bem, e é o que a gente faz. Bom, falando sobre aquela vingançazinha, né, que a gente tinha falado, você acha que foi bem vingado ali, o que você sentiu daquele espírito, que tava rolando ali, o Islã também lutou na mesma noite, Charles tava lá, encontrou o Islã depois. Nossa, muito, fazer parte disso, diretamente, agora, disputando UFC, ganhando do Russo, é, pra mim é maravilhoso, eu fico muito feliz, fico muito, isso, me deixa muito feliz, de verdade. Mas a brincadeira tá só começando, como eu falei, falei pra você antes, o Charles vai pegar o Islã, até o final do ano, vai matar o Islã, escuta o que eu tô te falando, entendeu? Eu não sou profeta não, tá, galera? É, confiança só mesmo no nosso trabalho, no que a gente faz aqui no Instituto, entendeu? O que o Lima faz com nós, a confiança que eu tenho no meu parceiro de treino, entendeu? Então, eu vejo muito dessa maneira, até o final do ano, se tu não tá no Brasil de novo. Boa. Anotem aí, galera, Elvis já tinha falado antes, né, Elvis? Mas é verdade, é real, entendeu? Só, só quem sabe, sabe o que aconteceu, aquela luta ali em Abu Dhabi, e, tranquilo, vida que passa. Você tava ali também, né? A noite passou, eu sempre costumo falar, amanhã é outro dia, eu tava dando uma coisa ruim hoje, de boa, amanhã é outro dia, amanhã, as coisas são diferentes. Bom, tá chegando, né? Tá chegando, tá chegando. E falando sobre você, você tá chegando, você falou que ainda tem muito a mostrar, o que a galera pode esperar de você, ainda, nas próximas lutas, ainda que você... a jiu-jitsu, o wrestling, MMA em geral, mano, eu gosto de... É como eu falei, eu gosto de levantar o público, entendeu? Eu gosto de fazer as coisas bonitas, a show ali, entendeu? Eu tô indo pra isso, porque, tipo, quem paga nós é o público, mano. O público tem que gostar, o público tem que estar à vontade, eu não sou um cara que vai pra amarrar a luta, entendeu? Se o cara consegue me segurar, me segurar pra não finalizar ele, beleza. Se o cara consegue me segurar pra não knockoutar ele, beleza. Mas a gente vai fazer 15 minutos de porrada ali então, ele vai ser grep, ele vai ser porrada, vai ser o que tiver pra acontecer, vai acontecer. A gente vai ser aí na mão, essa é a real. Não vou tá amarrando luta, levando pra grade pra amarrar, não vou... Não espera isso de mim, eu não tô indo pra isso não. Bom, o peso level é uma das categorias mais difíceis que tem, Você tá preparado. Mas empolgante, é uma das categorias... Eu considero muito empolgante, porque você olha pros caras da categoria e você vê, caramba, esse cara é da hora, esse cara tem um jogo da hora, esse cara é isso. Mas todos os caras tem dois braços, duas pernas, e pra mim é o que importa. Com certeza. Elvis, então a gente tá chegando no final do nosso papo aqui, mas antes, eu tenho uma curiosidade, de onde que vem Elvis? Vem de Elvis Presley? Vem do Presley, na verdade meu pai, foi lá da mãe lá, minha mãe deu o nome pra ele colocar, e ele chegou em casa com outro. Qual que seria o nome? Mano, era Douglas alguma coisa. A minha mãe me falou na época, Douglas alguma coisa, aí ele chegou com Elvis Brenner, de onde que ele tirou o Brenner? Tanto que lá, agora lá na Austrália, todo mundo pensava que eu era americano, ele falou, Brenner, Brenner, ó. É fácil pros gringos também. É fácil pros gringos, pensa que é americano, é. Mas lá a torcida foi muito grande pra nós também, entendeu? Tipo, os caras da Austrália torceram muito pra nós, recebi muita mensagem, presente dos fãs lá também, achei muito da hora. Muito demais. Acho que o que mais me impressionou na verdade foi o vídeo que você tinha postado, acho que foi no Instagram, do pessoal da sua cidade ali, cara, arrepiou, né? Tá preparado pra chegar lá com uma recepção gigantesca? Minha cidade, né? É muito bom olhar pra trás e ver isso também, cara, você não tem ideia, tipo, o tanto que eu lutei, porque foi muitos anos de luta, Bia, tipo, desde 2000 e, eu saí de uma hora de 2015 ali, 8 anos de luta, que eu correndo atrás, e, tipo, ver todo mundo, ver o seu sonho se realizando, a estreia, a estreia, estreando no maior evento do mundo, se realizando, e ver a galera lá da minha cidade, tipo, torcendo muito, vibrando muito, entendeu? Porque, tipo, eu sempre lutei, sempre tive, mas nunca foi assim, entendeu? Sim. Nunca, nunca tive reconhecimento, essas coisas, mesmo pra mim, isso pra mim não é nada, te falar real, isso pra mim não é nada, entendeu? Mas é muito bom ver o povo unido, ver o povo feliz, ver o povo em festa, entendeu? Eu fiquei feliz por ter causado esse impacto na minha cidade, não esperava causar isso, eu causei, cara. Muito bom, nossa, quando eu vi o vídeo, falei, cara, até arrepiou, assim, eu moro na porta da casa da minha avó, onde eu morava, cozinaram lá, entendeu? Minha avó chorou, se emocionou, então é uma coisa que eu quero ir lá, quero agradecer a galera, quero dar um abraço a todo mundo, dar um beijo a todo mundo, e agradecer muito por isso. Com certeza. Eu acho que esse dia se tornou histórico na minha cidade. Nossa, é demais, com certeza. Bom, expectativa de próxima luta aí, você não machucou, Não lesionou nada. Não, eu não machuquei nada, na verdade, mesmo agora que eu tô precisando é descansar um pouquinho, entendeu? Eu preciso descansar, preciso ir pra minha cidade, vou pro interior, pra roça, descansar um pouco, nadar com jacaré, trocar posição com anaconda ali, aí tá aí o segredo, nadar com boto, entendeu? É verdade, entendeu? E relaxar um pouco, sabe? Preciso disso, final de ano foi muito conturbado, muito treino, muita coisa, luta, a luta aí, camp todo foi muito pesado, muito puxado, e agora preciso descansar um pouco, e após isso a gente vê mais, junho, julho, talvez a gente tenha saído na mão de novo, vou tá pronto já, se for ser um cara que vou descansar uma semana, eu não consigo ficar parado, vou tá na Amazona, vou colocar o kimono e vou treinar, essa é a real, entendeu? Eu sou um cara que gosta de tá sempre treinando, mesmo se eu não treinar, eu engordo muito. Tem que tá sempre na ativa. Tem que tá sempre treinando, imagina, eu vou pro Amazonas agora, Bia, você tem que colar na Amazona, queijo coalho, tucumã, tambaqui, pirarucu, a culinária de lá é maravilhosa. Caraca, traz um pouquinho pra nós. Eu vou trazer, vou trazer, o açaí também, não pode faltar. O açaí, que é diferente o açaí. Sim, lógico. Levei pra Austrália muito agora. Eu te juro, levei. Sério? Sério. Tem uma aqui em São Paulo que eu encontrei, que chega mais próximo lá do nosso, só que a gente comprou ele em Frozen, né? Só que como a viagem foi longa, ele derreteu, eu coloquei só pra gelar lá e ficou líquido. Então, cara, apareceu o açaí da minha terra. Cara, tava se sentindo em casa. Eu tô em casa, tomei três potes daquele de um litro e meio depois da pesada. Depois de bater o peso. Isso. Aí eu dei um pro KR ainda, né? Pro Play de sucaro. Ficou doido. E caralho, eu tenho gosto do Norte mesmo. Muito bom. Mas foi da hora, foi da hora a viagem, foi muito boa. Que legal. Bom te ver feliz com essa vitória. Se quiser deixar um recado pra galera aí, que com certeza vai acompanhar essas próximas lutas com a vontade. Galera, muito obrigado. Muito obrigado aos fãs, tá bom? Que são a galera que realmente merece todo o carinho aí. Obrigado pela energia, obrigado pela torcida. Obrigado pelas orações que fortalecem muito todos nós, entendeu? Joelhos dobrados, Deus ajuda, lógico, né? E obrigado aos haters também, vocês são chatos pra caramba mesmo. Eu ganhei aquele bagulho. Tamo junto, Bia. Tamo junto, valeu. Obrigada. Valeu.